Então, vê qual o utensílio que você está usando, qual o óleo que você cozinha. Quando você vai no supermercado todo mês fazer compra, o que você compra lá, hein? A sua avó não comprava, ela matava o porco em casa. E ela guardava, e lembra como é que ela era guardada? Uma lata, e ali ficava a gordura, os pedaços, ela usava a gordura, reusava a gordura sem problema nenhum. Você pode usar e reusar uma gordura de porco, por exemplo. Você nunca pode reusar uma gordura vegetal de girassol, de soja, de canola. Porque no momento que você coloca na frigideira, como são aços graxos poliinsaturados, eles sofrem um processo de oxidação e de hidrogenação parcial. E eles já saem dali como veneno. Eles já vêm para a sua casa como veneno, porque se você não fizer hidrogenação parcial num óleo vegetal poliinsaturado, ele não dura 10 dias na gôndola do supermercado. Ele fica rançoso. Pelo não ficar rançoso, a indústria alimentícia tem que hidrogená-lo. E nesse processo de hidrogenação parcial, cria uma coisa chamada gordura trans. Que, para quem não sabe, é um antinutriente. Não é que eu não seja um nutriente. É um antinutriente. E, infelizmente, nós estamos ingerindo diariamente gordura trans. A lei brasileira diz o seguinte, se tiver menos de tantos miligramas de gordura trans por unidade, não precisa falar que tem gordura trans. Aquela sua fábrica, aquele seu biscoito favorito, que vinha 50 biscoitos numa caixinha, e hoje você compra a mesma caixinha, vende 100 biscoitos, só pela metade do tamanho, ao invés do que era antes, está dentro da lei. O que eles fizeram? Se eles deixassem o biscoito maior, por unidade, agora eles tinham que escrever na caixa, com gordura trans. Como eles agora, ao invés de te dar 50 biscoitos, eles te dão 100, eles têm a metade do diâmetro do outro, metade da área do outro, melhor dizendo. Aí, o que acontece? Por unidade. Agora, não é obrigado a dizer que tem gordura trans. Estou farto de você ler o que está lá, não te ajuda muito. Porque você vai ver lá que não tem gordura trans. É a mesma coisa que você faz com o seu azeite de oliva. O seu azeite de oliva que você compra, pela lei brasileira, pode misturar soja. Se você puser 15% de azeite de oliva e 85% de soja, você é produtor de azeite de oliva, você pode dizer que aquilo é azeite de oliva. E, na realidade, não é. O azeite de oliva, para ser bom e ter as propriedades que você conhece, ele tem que ser extra virgem, ele tem que ser prensado a frio, parece frio, mas não é, tem uma distinção aí. Ele tem que ser em vidro, ele não pode ser em lata, porque lata libera metal pesado. E ele tem que ser em vidro escuro, porque azeite e luz são inimigos. Se você deixa um azeite de oliva num vidro transparente, num agôndola de supermercado, e aquela luz batendo ali 18 horas por dia, aquilo ali oxida. Então, já não serve mais. Então, você imagina o que é interessante. Quando você procura um azeite extra virgem, prensado a frio, em vidro escuro, provavelmente você vai ter que gastar um bom dinheiro comprando um azeite importado, que custa R$ 54,00 a garrafa, ou mais. Se eu não estou atualizado.